Está no ar a voz do Brasil, as notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 19 de novembro de 2024. Vamos ao destaque do dia, Brasil no centro do mundo. À frente do G20, o país defende o compromisso de todas as nações para combater a mudança climática e promover a transição energética. E o presidente Lula pede aos líderes mundiais que antecipem metas para a redução de gases do efeito estufa. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. Do Rio de Janeiro, Mariana Jungmann acompanhou a cúpula que reuniu os líderes das nações mais ricas do mundo. Documento assinado pelos líderes tem 85 pontos em comum sobre clima, desigualdades sociais e governança global. Encerramento marcou a transmissão da presidência do G20 para a África do Sul. Eu volto já com mais informações. Você vai ouvir também 50 anos de relação entre Brasil e China. Em Brasília, presidente Lula vai receber nesta quarta-feira presidente da China, Xi Jinping. País asiático é o maior parceiro comercial do Brasil. E ainda, a Polícia Federal desarticula a organização criminosa que planejou o golpe de Estado em 2022. Hoje, na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal GOV da sua TV aberta. G20 no Brasil Durante dois dias, líderes das maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana, se reuniram no Rio de Janeiro durante cúpula do G20. Sob a liderança brasileira, o encontro teve três pilares. O primeiro foi a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O segundo, um debate sobre uma nova governança global com mais representatividade das instituições internacionais. E hoje, por fim, o dia foi dedicado à discussão sobre transição energética e mudanças climáticas. Vamos saber mais sobre o assunto com Mariana Jungmann, que acompanha o evento no Rio de Janeiro. Boa noite, Mariana. Você pode falar dos principais acontecimentos de hoje? Oi, Luciana. Boa noite. Boa noite a você, ao Luciana, aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o dia foi longo por aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde acontecem os eventos do G20. Inclusive, além do encontro dos chefes de Estado, Luciana e Luciano, várias reuniões bilaterais ocorreram por aqui também. Agora há pouco, o presidente Lula esteve reunido com o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom. E a repórter Luana Karen, que está em outro ponto aqui do complexo onde essas reuniões ocorrem, tem as informações ao vivo pra gente, porque ela acompanhou tudo. Boa noite, Luana. Boa noite, Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O último compromisso do presidente Lula aqui no Rio de Janeiro foi o anúncio dos resultados da rodada de investimentos da Organização Mundial da Saúde. Durante a presidência brasileira no G20, o Brasil conseguiu mobilizar outros países, contribuindo para o aumento das doações à OMS. Segundo o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, esses esforços resultaram em 1 bilhão 700 milhões de dólares em novos recursos. O orçamento anual da OMS é de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. O presidente Lula destacou o desequilíbrio entre o orçamento da OMS para promover a saúde e os recursos empenhados pelos países para promover guerras ao redor do mundo. Enquanto a OMS recebe 2 bilhões de dólares por ano para tentar ajudar problemas de saúde no mundo inteiro, a gente tem, só para a guerra, um orçamento de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Vocês imaginam que para destruir vidas, os países ricos investem muito mais do que para salvar vidas. A ministra da Saúde do Brasil, Nízia Trindade, participou do encontro com Lula e Tedros Adhanom no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. O presidente Lula já está a caminho de Brasília. Mariana? Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo e a colaboração com as informações trazidas aqui na Voz do Brasil nos últimos dias. Bom, e ontem à noite, uma declaração foi divulgada pelos líderes do G20. O texto desse documento vem sendo construído ao longo de todo o último ano. O Brasil esteve na presidência do grupo durante esse período e pautou os temas que considera prioritários. Esses temas agora se desdobraram em 85 pontos nesse documento. Ele trata de assuntos como desigualdade de gênero, combate à fome, a taxação dos super ricos para financiar ações de enfrentamento às desigualdades sociais e às mudanças climáticas e que o mundo triplique o uso de energias limpas até 2030. E hoje, o presidente Lula participou de uma sessão sobre transição energética. Quem acompanhou foi a repórter Graciele Bittencourt, que está comigo aqui no Estúdio de Vidro da Voz do Brasil. Boa noite, Graciele. Boa noite, Mariana. Pois é, o tom do discurso do presidente Lula hoje foi de chamar os líderes mundiais à ação, né? Ele propôs um sistema de governança mais efetivo sobre essa questão do aquecimento global, Mariana. Com a criação do Conselho de Mudança do Clima nas Nações Unidas, Lula ressaltou que é preciso que todos os países elevem suas pretensões nas contribuições nacionalmente determinadas, que são as chamadas NDCs, de modo a ter sucesso na missão de limitar o aumento da temperatura global em 1,5 grau, né? Em relação aos níveis pré-industriais. E olha, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Baku, na Azerbaijão, o presidente se comprometeu a reduzir suas emissões de 59% a 67% até 2035. O presidente pediu aos participantes do G20 que antecipem suas metas. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. Aos países em desenvolvimento, façam um chamado para que suas NDCs cubram toda a economia e todos os gases de efeito estufa. É essencial que considerem adotar metas absolutas de redução da emissão. E, Graciele, com o encerramento aqui no Rio, quais são os próximos passos do G20? Olha, Mariana, o encerramento ocorreu no início da tarde, com a transmissão simbólica do comando do G20 para a África do Sul. Será a primeira vez que o continente africano receberá o grupo das maiores economias do mundo. Eles se comprometeram já a manter o G20 social que o Brasil criou e se realizou aqui na semana passada, com o encontro dos movimentos sociais para a consolidação de demandas em um documento. Obrigada, Graciele Bittencourt, também pelas informações ao vivo e pela colaboração na nossa cobertura do G20 nos últimos dias. Obrigada, boa noite. Luciano, Luciana, o Brasil foi muito procurado aqui nos últimos dias por países interessados na nossa energia limpa. São países que querem investir aqui e também receber, por exemplo, o nosso biocombustível. Eu conversei hoje, um pouco mais cedo, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre o papel como protagonista mundial que o Brasil está tendo nessa transição energética. Vamos ouvir. A gente teve aqui, saindo do G20, um acordo para triplicar o uso de energias renováveis pelos países que assinaram aqui esse acordo no G20. O Brasil já tem uma matriz energética muito limpa, mais limpa que a dos demais, mas a gente também tem passos a dar nessa direção, principalmente com relação aos combustíveis que nós usamos para carro, para aviação, para o nosso transporte de carga. O que a gente está fazendo? Qual é o nosso dever de casa? Esse é o exemplo que o Brasil dá para o mundo. Por isso eu falo, destaco sempre que o Brasil e os presidentes aqui todos se reconheceram hoje, o Brasil é o grande líder desse tema no mundo, líder da transição energética. Até porque o Brasil não tem nem como duplicar, muito menos triplicar, a sua matriz energética. Nós temos uma matriz de energias 50% limpa e de energia elétrica 90%. Ou seja, não tem como triplicar porque para a energia elétrica já é quase 100% limpa. Aí vem o grande diferença que nós podemos ter do ponto de vista econômico, que o presidente Lula defende que haja uma governança global sobre essa questão da mudança de matriz no mundo. O porquê? Porque os países do sul global, Brasil, Índia, África, contribuem muito mais com a questão da descarbonização, preservando as suas florestas, produzindo energia limpa e renovável. O Brasil tem 11% da água doce do planeta. Por isso teve a lucidez do presidente Lula nos seus dois primeiros mandatos de construir Belo Monte, de construir Giral, de construir Santo Antônio, usinas hidrelétricas que hoje dão segurança energética para o Brasil e que são fonte de energia limpa e renovável. O Brasil tem uma diversidade, uma pluralidade energética muito grande que tem que ser aproveitada para descarbonizar a nossa matriz, para fortalecer o nosso agronegócio, porque o mundo cada vez mais coloca barreira em produtos que não são sustentáveis. Eu costumo ressaltar que a transição energética, ela se dará de uma forma ou de outra, ela se dará do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista da nova economia para gerar emprego e renda, criar uma nova indústria, mas se dará também, paralelamente, sob um aspecto cultural. As energias limpas, renováveis, a sustentabilidade será para os jovens e já está sendo para muitos, como o cigarro foi há 20 anos atrás, hoje era uma grande moda, hoje os jovens repudiam o cigarro, os combustíveis fósseis, a agricultura de alta emissão será repudiada pela sociedade nas próximas décadas. O Brasil quer fazer dessa fresta de oportunidade uma grande janela e o presidente Lula decidiu apostar na nova economia, que é a economia verde. Só que nós queremos, nesses fóruns internacionais, defender o que ele tem feito e tem tido uma abertura muito grande para que os países do Sul Global sejam remunerados para fazer essa transição e para poder contribuir com os países como a Alemanha e outros que são países ricos, mas que têm matrizes muito piores do que a média global. Agora, eu queria que o senhor contasse uma história aqui para a gente, porque eu fiquei sabendo que toda essa negociação que o senhor vem encampando ao longo de um ano, inclusive, para fechar esse acordo aqui, que envolve triplicar o uso de energias limpas pelos demais países, esse acordo, ele começou numa conversa com o Papa Francisco, foi isso? Foi isso, eu estive, para a minha alegria, com o Papa Francisco pessoalmente, é um dos maiores líderes globais na defesa da sustentabilidade, na defesa da mudança da matriz energética global como forma de salvaguardar a vida no planeta, no planeta Terra, mas também é que ele enxerga sobre o mesmo aspecto que nós aqui. A transição deve ser uma oportunidade também de inclusão social, de geração de emprego e renda. Como fazer a transição energética de forma justa, inclusiva e equilibrada? De forma justa é que os países desenvolvidos reconheçam a importância da sustentabilidade e da transição para salvaguardar a vida dos seus co-cidadãos e, portanto, remunerem por isso através dos prêmios verdes. Hoje já acontece com o etanol. Nós produzimos aqui o etanol de segunda geração, com o etanol produzido a partir dos resíduos do etanol de primeira geração. Então, hoje, já existe o prêmio verde para o etanol. E nós queremos esse mesmo prêmio para a nossa indústria de baixo carbono e para o nosso agronegócio de baixo carbono. E isso, inevitavelmente, vai acontecer. Por isso, já no presente é uma nova indústria. Quando a gente aprovou, em um ano, tempo recorde, o projeto de combustível de futuro na Câmara e no Senado, e o presidente sancionou numa bela festa em Brasília, a gente criou... Só para a gente esclarecer, o combustível do futuro prevê o aumento do uso de combustíveis verdes misturados ao combustível fóssil que a gente usa, né? Exatamente. Prevê mandato para o diesel verde. Ou seja, uma nova indústria para produzir diesel verde a partir de oleaginosas produzidas no Brasil, fortalecendo a cadeia do agronegócio e da agricultura familiar. Prevê a mistura do biodiesel, que hoje se limita na lei em B15 para B25. O etanol hoje está limitado na lei a 27,5%, pode ir até 35%. Cria e regulamenta a captura e estocagem de carbono, que foi tratada aqui nas bilaterais com o presidente Lula. Vários países do mundo querendo investir aqui, inclusive Emirados Árabes, para poder fazer tecnologias no Brasil, inclusive com transferência de tecnologia, como a China, para poder a gente fazer a captura e estocagem de carbono no Brasil, que vai permitir que os nossos combustíveis de primeira geração sejam... ganhem mercado internacional com combustíveis de captura líquida negativa de carbono. Podemos exportar esse combustível que é menos poluídica. Já exportamos parte desse combustível, mas com todo esse conjunto de políticas públicas, será muito mais vigorosa essa economia. E cumprirá o grande propósito do nosso governo, que é fazer inclusão. Como é que a gente vai melhorar a vida da nossa gente? Os programas sociais são fundamentais para remediar, para socorrer de forma imediata, e para poder eliminar e combater fome, miséria, desigualdade. Mas nós temos que fazer uma transição para o emprego e para a renda. Por isso, a visão da nova economia, a bioeconomia, a economia energética, é uma grande oportunidade do Brasil se tornar uma nova indústria de descarbonização, uma nova indústria de salvaguarda do planeta, mas que inclua as pessoas. É como a floresta. As florestas estão ali na nossa Amazônia, só que as pessoas lá fora aplaudem essas florestas e nós temos que mantê-las, porém nós temos que reconhecer que debaixo delas tem gente, gente que precisa ser incluída na dignidade, gente que precisa de serviço de saúde, serviço de educação, que precisa tratar os dentes, que precisa se alimentar três vezes por dia, e por isso nós precisamos remunerar, e o Acordo de Paris previu isso, remunerar os países que contribuem tanto com a sustentabilidade como o Brasil, para que a gente possa transformar a sociedade em uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna, e o presidente Lula a pregou de forma tão contundente, mas unida principalmente. Muito bem, ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, muito obrigada, ministro, pela sua entrevista à Voz do Brasil. Eu é que agradeço. Ouvimos Mariana Jungmann, que acompanhou os debates do G20 e do G20 Social no Rio de Janeiro, e junto com ela agradecemos os nossos operadores de áudio, do Rio de Janeiro, Erivaldo Santos e Rafael Rodrigues, e aqui de Brasília, Zé Alves. E os impactos das mudanças climáticas e o que fazer para minimizar os efeitos entre as populações, são temas da COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em Baku, no Azerbaijão. O Brasil, que vai sediar a COP30 no ano que vem, já se prepara para aumentar a participação social durante o evento. E os povos indígenas, responsáveis por preservar a terra em que vivem, participam dos debates. Debater os desafios climáticos durante a COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, não envolve apenas governos, mas também toda a sociedade. E entre participantes de todo o mundo no Azerbaijão, está a Universitária Brasileira Raiane da Silva, da etnia Xipaia, de 22 anos. Ela destaca a importância dos povos indígenas assumirem o protagonismo em debates internacionais. Antigamente a gente usava arco e flecha para muitos dos embates, e hoje a gente entende que as nossas armas são o papel e a caneta que vem cada vez mais negociando muitos territórios e muitas coisas que dizem respeito a nossas vidas. Então é por isso que a gente se faz presente dentro desses espaços maiores, onde nossos direitos são escritos, são redigidos, são assinados, e a gente precisa estar aqui para poder fazer mais pressão, dizer existimos, estamos aqui ainda, e a gente precisa falar pela gente. Os indígenas têm um papel importante nessa discussão. São responsáveis por proteger mais de 80% da biodiversidade do mundo, segundo a ONU. E o governo federal quer aumentar a participação dos povos originários na COP30, que será realizada em Belém, no Pará, no ano que vem. Por isso, o Brasil montou uma aliança com a Austrália e ilhas do Pacífico, com o objetivo de construir estratégias e propostas unificadas. É a chamada Troika Indígena, como explica a presidente da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana. Um passo a mais de aliança para o enfrentamento climático. Foi um momento muito importante, porque são os povos indígenas que têm enfrentado tanto as questões dos impactos das mudanças climáticas, mas também têm mostrado que os caminhos para o enfrentamento. Os países integrantes da Troika Indígena devem sediar as próximas três conferências do clima. E têm como meta colocar no centro dessas discussões as organizações e representantes das comunidades originárias. De Baku, no Azerbaijão, Gabriela Noronha. Do Rio de Janeiro, onde participou da cúpula do G20, o presidente da China, Xi Jinping, veio para Brasília, onde tem reunião com o presidente Lula nesta quarta-feira. Brasil e China celebram meio século de relações diplomáticas. Só nos últimos 20 anos, desde a primeira visita do presidente Lula à China, o comércio bilateral cresceu mais de 17 vezes. E a intenção é estreitar ainda mais as trocas entre os dois países em diversas áreas. Desde 2009, o país asiático é o mais importante parceiro comercial e principal destino das exportações brasileiras. De janeiro a outubro deste ano, o intercâmbio entre os países foi de 136 bilhões de dólares. E a visita do presidente chinês, Xi Jinping, ao presidente Lula em Brasília, nesta quarta-feira, tem o objetivo de fortalecer ainda mais os laços e parcerias estratégicas entre os dois países. É o que explica o secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Eduardo Saboia. A visita servirá para reiterar o esforço do Brasil em ampliar os números do comércio bilateral e diversificar a pauta comercial. Segundo, sinergias entre as políticas de desenvolvimento e programas de investimentos de Brasil e China, que poderia beneficiar os programas Novo PAC, Nova Indústria Brasil, Plano de Transição Ecológica e Rotas de Integração Sul-Americana. A expectativa é de que o país exporte mais produtos agrícolas para a China, entre eles a proteína animal. Atualmente, 146 frigoríficos brasileiros têm autorização para exportar para a China, sendo que 38 plantas foram habilitadas este ano. Dalton Nagarata é gerente de exportações de uma dessas empresas, que sozinha já exportou mais de 5 toneladas de carne ao país asiático. A China, ela é e vai continuar sendo o maior e o melhor mercado das exportações brasileiras. Tanto é que no mês de outubro, nós mandamos para lá 160 mil toneladas de carne in natura. O segundo colocado é os Estados Unidos, que foi só 27 mil toneladas. É uma distância muito grande. A professora de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Alana Camossa, explica que o Brasil pode se beneficiar do capital chinês. O Brasil tem capacidade de ganhos com a China em termos de desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Mas, para isso, é importante um projeto de planejamento político. No ano passado, o presidente Lula realizou sua terceira visita de Estado à China. Na ocasião, foram assinados 15 atos governamentais e anunciados 32 acordos empresariais em áreas como energias renováveis, indústria automotiva, agronegócio, saúde e infraestrutura. Reportagem Jéssica Gonçalves. Foi deflagrada hoje pela Polícia Federal a Operação Contra Golpe para desarticular a organização criminosa que planejou um golpe de Estado em 2022. O plano pretendia impedir a posse do governo eleito na presidência da República. E incluía a execução de candidatos à presidência e vice-presidência da República eleitos, além de ministro do Supremo Tribunal Federal. Os policiais federais cumpriram cinco mandatos de prisão preventiva, como detalhou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. É um trabalho extremamente técnico, muito rigoroso, que foi capitaneado, como não podia deixar de ser, por um juiz, nesse caso um juiz da Suprema Corte, e cujos trabalhos foram supervisionados ou tiveram a intervenção do Ministério Público Federal. Então, esta representação redundou na prisão preventiva de quatro militares da ativa e da reserva e um agente da Polícia Federal, baseado na preservação da ordem pública. O planejamento operacional, denominado Punhal Verde Amarelo, seria executado no dia 15 de dezembro de 2022. De acordo com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, crimes contra a democracia não podem ser tolerados. Foi determinada a prisão de coronéis, da ativa, de integrantes da Polícia Federal. Isso mostra a democracia brasileira fortalecida, consolidada, e o trabalho de investigação da Polícia Federal e o compromisso do Poder Judiciário de que essa investigação vá até as últimas consequências. Eu acho que esse é o grande recado que a gente precisa dar para o Brasil, que crimes contra a democracia não serão tolerados. Está proibida a publicidade de jogos de aposta online às chamadas bets para crianças e adolescentes, sob pena de multa diária de até 50 mil reais. A determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada hoje no Diário Oficial. O objetivo principal é prevenir o superendividamento, um problema que afeta muitas famílias, de acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor. As empresas têm 20 dias para apresentar relatório de transparência. A decisão alcança qualquer publicidade de recompensa relacionada a adiamento, bonificação ou vantagem prévia para a realização de aposta. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Lembrando que amanhã não temos a voz do Brasil porque é feriado nacional da consciência negra, que a partir desse ano passa a ser celebrado em todo o país. Boa noite para você e até quinta-feira. A Voz do Brasil. Governo Federal. 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 Governo Federal.